A Polícia Civil fez hoje uma operação na favela Kelsons, na Penha, para tentar prender os suspeitos de terem matado a jovem Bianca Lourenço. Dezenas de carros e dois blindados entraram na favela Kelsons logo no começo da manhã. A Polícia Rodoviária Federal também deu apoio à ação. Na chegada da polícia, houve confronto com traficantes. O objetivo era cumprir mandados de prisão contra Dalton Vieira Santana, um dos chefes do tráfico na comunidade, e Edgar Alves de Andrade, o DOCA. Os dois são suspeitos de matar Bianca Lourenço, de 24 anos. O corpo da jovem foi encontrado por seguranças da UFRJ no dia 12 de janeiro, esquartejado dentro de um tonel na Baía de Guanabara. A identidade foi confirmada pelos peritos da Polícia Civil depois do exame de duas impressões digitais. Bianca desapareceu no começo do ano, no dia 3. Em dezembro, ela tinha terminado o namoro com Dalton Santana. Testemunhas dizem que ele é suspeito de ter matado Bianca por ciúmes, depois que ela postou fotos de biquíni numa rede social. Elas contaram à polícia que a jovem estava na casa de amigos, na favela Kelsons, e foi retirada à força do local pelo traficante, que estava armado. Ainda de acordo com testemunhas, ele obrigou Bianca a entrar num carro. Depois disso, ela não foi mais vista. Tchau, tchau. Amém.